Outra ronda de aumentos de preços começará a chegar aos supermercados nas próximas semanas, principalmente devido ao fim de uma tradição de férias pouco conhecida no ramo das mercearias, diz o chefe do gigante dos supermercados do Quebec Metro Inc. O chefe executivo do Metro Inc, Eric Lafleche, disse que a sua cadeia, tal como a maioria dos seus rivais, faz um blackout anual sobre todos os aumentos de custos desde meados de novembro até fevereiro, como forma de tornar as coisas o mais simples possível durante as férias natalícias. Isso significava que os fornecedores de alimentos não podiam pedir mais dinheiro aos merceeiros, mesmo quando a inflação se alastrava através da cadeia de abastecimento, tornando mais caros o combustível, o frete e a embalagem. Por isso, os pedidos acumularam-se. Em meados de outubro, o Loblaw anunciou que estava a congelar os preços da sua marca de desconto na loja sem nome até ao final de janeiro. O presidente, Galen Weston, disse aos clientes que estava a tentar fazer uma diferença significativa no seu orçamento de mercearia e proporcionar algum alívio à inflação. Esta é uma prática de longa data na nossa empresa e, tanto quanto sabemos, na maioria dos retalhistas. Mas, mais uma vez, não falamos pelos outros, esclareceu Lafleche durante a conferência de imprensa. Tivemos um período de blackout e não aceitámos aumentos de custos. A empresa informou que a inflação alimentar ajudou a impulsionar vendas melhores do que o esperado de 4,7 mil milhões de dólares no primeiro trimestre. Mas o dilúvio de aumentos de custos por parte dos fornecedores forçou a Metro a ter uma margem ligeiramente menor sobre essas vendas. Lafleche disse que o Metro recebeu 27 mil pedidos de aumentos de custos só em produtos secos em 2022, cerca de 3 vezes a taxa normal.